Comodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. As cotações internacionais do café, do dólar e do petróleo sofreram queda no dia de ontem, dia sete. Por outro lado, milho, trigo e soja tiveram boas movimentações e encerraram a sessão em alta. Sobre o café, as chuvas nas regiões produtoras foram o principal motivo da descida. Ainda há a sessão de uma safra brasileira, sensação melhor dizendo, de uma safra brasileira substancial, o que contradiz a Conab, as cooperativas e também os produtores. Já milho, depois de seis sessões seguidas em queda, o grão reagiu com expectativa de aumento do consumo de etanol de milho. Para a soja, a avaliação da alta está firmada na falta de chuvas nas áreas produtoras na Argentina. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, fala também do trigo e explica o movimento das bolsas internacionais no dia de ontem. Olá a todos do programa Paracatu Rural. Aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 23 anos como Joãozinho Grafista. Desde março de 2020, representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro. Vamos falar então como foram as commodities nesta quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. Uma quarta-feira de realização forte no café, acho que nem eu esperava. Queda de 2%, fechando a 160 e 20. Queda no petróleo 2,5%. Índice de dólar fechou com leve queda. Se cai o índice de dólar, sobe as commodities. Milho quase 1% de alta. Trigo quase 3% de alta. E a soja subiu 1%. Bora comentar então como foram essas commodities. Rapidinho. Com a análise gráfica do Café Nova York, até me surpreendeu porque tinha feito uma cruzinha no gráfico japonês que existe há 300 anos. Então tudo indicava que os preços iriam fazer uma correção para cima, tentar buscar 1,67, tentar buscar 170, 174. E acabou acionando provavelmente stop de venda de fundos abaixo de 1,62. Levou o mercado para 1,59 e fechou a 1,60. Nesse 1,60 ele bateu uma, duas, três vezes nesse suporte que respeitou. E abaixo desse 1,60, a mínima do ano foi dia 21 de novembro e ele bateu 154,15. Essa mínima em termos em reais significa preço de custo para o produtor. Ou seja, o produtor não vende café nessa base, quer dizer, abaixo de 900 reais por saca. Bom, nas notícias, de acordo com o valor econômico, um dos motivos da realização do café chama-se chuvas. As previsões de chuvas, aumento de chuvas no Brasil pressionou as cotações do café na Bolsa de Nova Iorque. Segundo a Climatempo, as áreas produtoras da Alta Mogiana Paulista, Sul de Minas, Cerrado, devem receber de 50 a 70 milímetros de chuva nesta semana. Também há previsão de ocorrência de tempestades que podem vir acompanhadas por granizo. Agora é o seguinte, se vier granizo, pode saber que vai prejudicar as lavouras e vamos ter alta nos preços do café. Bom, e finalmente, depois de seis dias de queda, o milho voltou a subir lá na Bolsa de Chicago. Avançou 0,63%, como comentei, fechando a 6 dólares, 41,25 por bushel. O crescimento da produção de etanol nos Estados Unidos abriu espaço para a correção técnica do cereal. Daqui a pouco eu comento sobre o gráfico do milho. A principal matéria-prima é para a fabricação de biocombustível no país. Ontem, na quarta, a Administração de Informações sobre Energia, a EIA, disse que a produção de etanol cresceu 5,8% nos Estados Unidos, na semana encerrada em 2 de dezembro, para 1,077 milhões de barris por dia. Bom, já a soja, falta de chuvas na Argentina, ofereceu sustentação aos preços. O contrato de óleo ginosa para janeiro subiu 1,17%, a 14,72 dólares por bushel. O contrato março do ano que vem fechou com alta de 1%, a 14,7725 dólares por bushel. Em relatório, a consultoria AgriInvest diz que os modelos climáticos mostram que a Argentina vai sofrer com temperaturas 8 graus acima da média nos próximos dias. No momento, diz a consultoria, que 35% da área de soja que já foi plantada está em condições ruins ou péssimas. Segundo a empresa, o fenômeno Laninha, que vem reduzindo as chuvas no país neste ano, só irá perder força a partir de janeiro ou fevereiro. E a gente sabe que, mas a princípio, essa chuvarada está bastante aqui no cerrado. A flexibilização de medidas sanitárias na China também abre espaço para a valorização da soja em Chicago, já que pode reaquecer a demanda chinesa pelo grão. De acordo com a AgriInvest, o recebimento de soja no país pode passar de 10 milhões de toneladas em dezembro. Vamos para o gráfico do milho. Então vamos lá, uma luz no fim do túnel aí, gráfico do milho Chicago. Me chama a atenção que os indicadores voltam a ficar sobrevendidos. Seguro perdeu os 640, veio até 635, fechou a 641. Então acima dos 640 era um ponto que eu estava de olho no estudo Fibonacci. Então acredito que acima dos 640, vamos tentar voltar para a casa dos 657, 660, depois 675, 680 por bucho. Abaixo 640, aí é uma 625. Abraços a todos, boa quinta-feira e vai commodities! O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então se você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Cotações Então vamos conferir as cotações agropecuárias com fechamento no dia 7 de dezembro. Dólar 5 reais, 20 centavos e 40. Soja, saca de 60 quilos no Porto Paranaguá, 181,23. Arroba do Algodão em São Paulo, 175,32. Milho 60 quilos em São Paulo, 86,19. Trigo tonelada no Paraná, 1814,45. Arroz em casca 50 quilos no Rio Grande do Sul, 89,94. Negócios reportados do feijão. Mato Grosso, Calpi, T3, T2, de 150 a 200. Feijão em São Paulo, Carioca 99,5, de 395 a 410. Açúcar 50 quilos em São Paulo, 139,03. O café arábica, tipo 6, saca de 60 quilos em São Paulo, 984,85. Suíno vivo, quilo em Minas, 7,26. Frango congelado, quilo em São Paulo, 7,89. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, 2.349,41. Arroba do Boi Gordo em São Paulo, 284,90. Arroba da Vaca Gorda em Urucuia, Minas Gerais, 239,50. Valor de referência do leite padrão entregue em novembro, pago em dezembro, Conselheite Minas, R$ 2,4572. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123, bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Agora eu quero fazer um convite especial para você. Seja parceiro do Paracato Rural de três maneiras. 1. Siga as nossas redes sociais. Você pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracato Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, também Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. E ainda nós temos o nosso site, paracatogural.com. Você pode acompanhar-nos por todas essas redes sociais aí pelo nosso site. E aí eu vou pedir para você fazer isso aí, tá bom? 2. Curta, comente, compartilhe, salve as publicações, marque os seus amigos, comente os vídeos, comente os posts, os áudios. E 3. Se você puder, seja apoiador financeiro do Paracato Rural. Qualquer valor via Pix, ou ainda seja patrocinador, anunciando aqui a sua empresa, no nosso site e também nas nossas redes sociais. Nós precisamos de você para continuarmos trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos assim um grande abraço a todos vocês. E também a vocês que nos acompanham aí de forma online, pela TV Milagro, pela Rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural vai ficando por aqui. Nós deixamos então o nosso muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Que Deus que está acima de tudo e todos te abençoe. Paula, te amo. Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural Te amo. E o mais importante, sua participação E o mais importante, sua participação